Pelo menos 13 reféns israelitas morreram nos bombardeamentos das últimas 24 horas sobre a faixa de Gaza. A informação é avançada pelo Hamas, que rejeitou em comunicado a evacuação do norte do enclave. Israel ordenou a deslocação dos cerca de 1,1 milhões de habitantes do norte da faixa de Gaza para o sul do território, no espaço de 24 horas, o que poderá ser um sinal de que está para breve uma incursão terrestre do exército hebraico. A ONU considera que uma evacuação pode provocar uma situação humanitária catastrófica. Pelo menos 1.500 palestinianos já perderam a vida nos bombardeamentos israelitas sobre a faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas do passado fim de semana, que resultou em cerca de 1.200 mortos. O presidente da autoridade palestiniana rejeitou o assassinato de civis dos dois lados e exigiu o fim de ato da agressão contra o povo palestiniano.